Vamos lá. A aula de hoje é redação, beleza? Se o slide não estiver passando minha vida desde já, a aula de hoje é redação. E hoje a gente vai ver uma coisa chamada estratégia argumentativa, ok? Que é algo que vocês, obviamente, já fazem uso, né? Mas é bom a gente ter a consciência da existência dessas estratégias até para a gente identificá-las em outros textos, né? É bom que a gente consiga identificá-las também, porque aí a gente pode ver formas melhores de usar essas estratégias e que a gente possa usar a nossa estratégia com consciência, beleza? Então, o que são as estratégias argumentativas, em primeiro lugar? Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. O slide passou, certo? Vocês estão no slide, que não é o primeiro, né? Só me confirmem aí. Então, o que são as estratégias argumentativas? Então, nós temos ali recursos discursivos que servem para fortalecer a tese a respeito de um assunto, né? Então, você vai trazer a sua opinião e você vai ter que sustentar a sua opinião, você vai ter que provar que a sua opinião é de alguma forma real, né? De que a sua opinião é boa, de que é uma opinião interessante, né? Que o seu leitor vale a pena, ele aderir às suas ideias, e aí você vai usar estratégias para poder convencer o seu leitor de que a sua opinião é, de fato, uma boa opinião. E aí nós temos, tradicionalmente, essas estratégias argumentativas, né? A gente vai ver uma por uma, a gente vai ver exemplos, né? Parágrafos que tem esses exemplos, até porque não é um texto inteiro com uma única estratégia. E eu sempre vou apontar aquelas estratégias que me parecem que são mais importantes, né? Estratégias que vale a pena a gente usar. E até estratégias que talvez não sejam lá tão importantes assim, mas que existem, beleza? Ou até momentos que eu acho que fica melhor a gente usar uma ou outra estratégia, beleza? Aí a gente vai ter modalização, que é algo até que, para a turma da SPSEX, a gente já conversou um pouco quando a gente estava falando de adjetivo. A gente vai ter exemplificação, enumeração, fato histórico, comparação, causa e efeito, né? Causa e consequência, dados estatísticos, definição, testemunho de autoridade, contra-argumentação e pergunta retórica, ok? Nós vamos ver todas essas e, claro, vou fazer os comentários ali das que eu acho que são mais importantes ou não. E vocês podem fazer os comentários e as perguntas que vocês tiverem sobre cada uma dessas estratégias, ok? A primeira que a gente vai ver vai ser justamente a modalização. Eu peguei um trecho de um texto que ficou muito famoso na época da eleição de 2018, aí eu não sei se vocês já estavam acompanhando, mas foi um editorial do Estadão, e o editorial é aquele texto, é um texto opinativo, né? do jornal, para deixar clara a opinião do jornal sobre alguma coisa. Nesse caso aí, sobre a eleição. Falando em eleição, o Ciro Gomes está até perguntando se está travando. Eu estou usando a conexão por cabo aí. Está travando para mais alguém? E aí, gente? Está ok? Está travando? Está travando? Bom, temos ali... Está uma variação. Algumas pessoas estão de boa. Estão travando. Deixa eu só fazer uma confirmação aqui rapidinho. Bom. O cabo aqui da conexão, ele está um pouco solto. Ele fica soltando de vez em quando, mas não é o caso. Agora ele está aqui conectado. Eu suponho que o problema não seja aqui. Beleza? Pode ser que seja aí com vocês. Mas também tenho tido problema com conexão, velho. Não sei. A Vivo, de vez em quando, dá uns problemas aí. Mas, ó, é aquela coisa. Se travou, não conseguiu entender, para, pergunta, eu volto. Não tem problema, mesmo que já tenha passado. Agora, se você achou, ah, não, já passou muito, o professor já vai perder ali o raciocínio, me pergunta depois. Mas não fica com dúvida, não. Ok? Vai me perguntar aqui ou depois no WhatsApp. Só não fica com dúvida. Mas vamos lá. Então, voltando a esse slide da gente aqui, né? O editorial, já falei, é um texto que a redação vai publicar para trazer a opinião do jornal. E esse texto, na época, foi muito polêmico. O título era esse, uma escolha muito difícil. Foi um texto, um editorial que eles lançaram no segundo turno. E aí, repare nesse trecho aqui que a gente tem. De um lado, o direitista Jair Bolsonaro, o truculento apologista da ditadura militar. De outro, o esquerdista Fernando Haddad. O preposto de um presidiário. O preposto aqui a gente pode entender como um anterior ou como um preferido. Beleza? Acho que o preferido fica até melhor aí. Como preposto de um presidiário. Não será nada fácil para o eleitor decidir se entre um e outro. O que é que eu quero destacar na modalização? Repare quando a gente olha aqui em o direitista e o esquerdista. Veja que eu não sublinhei essas duas palavras. Qual é a classe aí de direitista e esquerdista nesse texto? Classe de palavra. Está funcionando como adjetivo, está classificando. E, claro, eu sei que há quem faça as suas definições mais restritas e possam dizer que um e outro não é de direita, de esquerda. Não vou entrar nessa seara aí. Mas os dois se consideram, pelo menos, de direita e de esquerda. Então, esse adjetivo não tem um valor opinativo. Tanto o direitista quanto o esquerdista, sim, adjetivo. Tanto o direitista quanto o esquerdista, aí, tem um valor classificatório. Beleza? Ele está simplesmente trazendo uma característica aí desses dois seres. Só que, quando eu venho para truculento, preposto ali de presidiário, já é um adjetivo também, já são características que já deixam claro outra coisa. Já são características ali que outros aqui poderiam discordar, poderiam pensar de outra forma. Inclusive, nesse outro trecho aqui, né? Não será nada fácil para o eleitor decidir se entre um e outro. A grande polêmica que se deu desse texto é que, para muitas pessoas, era uma escolha fácil, independente de sua escolha, né? O que eu quero que a gente veja aqui na palavra modalizadora, ou seja, nessa estratégia de modalização, é você lançar a mão de determinadas palavras que vão deixar a sua opinião clara ali no texto, né? São palavras que vão servir para mostrar a sua opinião durante o texto. Opa, aqui, né? Palavras modalizadoras são responsáveis por expressar o ponto de vista do autor. Então, geralmente, que palavras vão ser essas que vão deixar ali clara o nosso ponto de vista? Em geral, adjetivo, né? Quando você usa adjetivo, sobretudo esses adjetivos aí, que não têm esse caráter classificatório, né? Que são características que não são visualmente perceptivas, podemos dizer assim, em alguns seres. São aqueles adjetivos que trazem características mais subjetivas, podemos dizer assim. eles são modalizadores, né? Eles vão servir para deixar ali clara a nossa opinião. Mas não só adjetivos, né? Por exemplo, advérbios. Advérbios servem bastante para essa tentativa de modalizar uma frase. Um exemplo que eu gosto de usar bastante é você falar o Brasil não venceu a Copa de 2018 e você comparar com infelizmente o Brasil não venceu a Copa de 2018. Veja que quando eu acrescento, infelizmente, o tom de fato, né? Porque o Brasil não venceu a Copa de 2018, isso é um fato. Aí eu acrescento, infelizmente, isso não é só um fato, mas isso é uma opinião, né? Porque no primeiro caso, eu estou só trazendo um fato, no segundo eu estou trazendo a minha opinião sobre aquele fato, que é o infelizmente. Tanto que, enquanto no primeiro caso você não pode rebater, você não pode falar que o Brasil venceu a Copa de 2018, no segundo você pode rebater, você pode falar que, felizmente, o Brasil não venceu a Copa, ok? Então nós vamos ter palavras que vão ser importantes ali para deixar a nossa opinião clara. E aí essa estratégia de modalização, eu acho que ela pode ser eficiente para a gente na nossa tese, né? Quando a gente está ali diante daquele tema que você pode ter mais de uma visão, que você pode ir para um lado e para o outro, e aí você sente que seu texto está com um caráter muito expositivo, você sente que você está trazendo pouco do que você pensa, aí você pode lançar a mão de uma palavra dessa para poder formar a sua tese, né? Porque veja que uma coisa é você trazer a informação, outra coisa é você falar que algo é fácil, que algo é difícil, né? Que algo é importante, que algo é vital, beleza? Então essas palavras, elas podem servir para esse tipo de situação, em que você está ali na dúvida se você de fato expressou a sua opinião com clareza para o seu leitor entender, ok? Agora, claro, uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado é que substantivos também podem ser modalizadores, beleza? E às vezes a gente tem que ter cuidado para não usar uma modalização exatamente quando a gente não queira. Por exemplo, eu não consigo pensar num exemplo que seja usável na sua redação, mas se você está fazendo uma retomada e aí você usa, sei lá, político num termo. E pronto, você pode usar político de uma forma, político em uma frase, e na outra, para retomar político, você usa corrupto, né? Como um substantivo para retomar ali, né? Aí você vai ter... Você vai ter uma modalização como um ponto substantivo, né? Na verdade, você substantivou o adjetivo, né? Mas, de qualquer forma, alguns substantivos também têm um peso mais forte do que outros. Então, substantivos também podem ser modalizadores, beleza? E, claro, tenham cuidado para quando vocês não quiserem usar uma modalização e acabarem usando uma modalização. Quando a gente vai estudar sinônimo, um exemplo que eu gosto de usar, por exemplo, é o que você tem de diferente entre lento e lerdo, né? Porque quando você fala que algo... Entre essas duas, qual é mais neutra? Lento ou lerdo? Lento. Não é isso? Então, por exemplo, se você vai falar em público de um colega de trabalho, né? E aí você precisa trazer uma característica ruim, você sempre vai optar por aquilo que é neutro, né? Você vai falar que ele é lento. Agora, se você está com raiva do cara falando em particular, né? Você pode largar um lerdo. Então, a gente tem que ter cuidado que, às vezes, na redação também a gente pode optar por uma palavra que seja mais carregada de significado do que a outra. Claro que lerdo ninguém vai usar na redação, né? Mas tem outras palavras que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, ok? Então, é isso. A modalização é uma estratégia que pode ser relevante ali na nossa tese, né? Mas a gente precisa ter cuidado para a gente não acabar modalizando algo que a gente não queira, né? E, claro, ter cuidado para não exagerar na estratégia também, né? Não colocar muita modalização. O texto que eu usava antes, isso é até um texto que eu usei para a aula de adjetivo, que era um texto sobre Big Brother e tal. E se vocês olharem naquele texto, é um parágrafo que não é muito grande e ele está o tempo todo carregado de adjetivo modalizador. E, obviamente, isso vai pegar um pouco mal para a sua redação. Você tem que usar com moderação essa estratégia de modalização. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. A segunda é uma estratégia que vocês conhecem e até têm usado mais, né? É uma estratégia assim que, de forma geral, eu não gostava muito. Não é que eu não gostava assim de tipo, não é boa nem nada, né? Mas que ela tinha um valor um pouco menor. Mas hoje eu acho que ela tem um valor maior até a gente souber usar, né? Então, ali. Algumas divindades religiosas africanas ligadas às forças da natureza ou a fatos do dia a dia foram aproximadas a personagens do catolicismo. Repare aí, né? A pessoa faz a afirmação. Então, isso aqui é só a afirmação dele, né? Por mais que a gente saiba que isso é verdade, é só uma afirmação, mas ele sustenta. E aí, por exemplo, Iemanjá, que para alguns grupos étnicos africanos é a deusa das águas, no Brasil foi representada por Nossa Senhora. Xangô, o senhor dos raios e tempestades, foi representado por São Jerônimo, né? Então, para exemplificar, a gente vai apresentar um fato, vai apresentar um cenário que confirme a tese ou demonstra uma verdade, né? Quando você usa uma série, quando você usa um filme, você está exemplificando, beleza? Mas eu vou falar mais para frente de série ou filme, quando a gente chegar em um outro contexto, porque eu acho que vai ser mais interessante para a gente comparar com algo que acontece hoje. Mas é isso, quando você usa a série, essas coisas você está exemplificando. O que? O que é que é exemplificar, né? Que eu estou falando aí dessa questão de apresentar. A gente aí pode diferenciar três palavrinhas que se parecem bastante. Que é explicar, explicitar e exemplificar, né? Explicar é algo que é difícil de entender, podemos dizer assim, né? Algo que não foi compreendido e aí você vai fazer com que seja compreensível. Algo que não era compreendido. Explicitar é algo que não era visto e aí você vai fazer com que veja, beleza? E exemplificar, que é o que a gente está pensando aqui, é ilustrar. Tranquilo? Então, na exemplificação você vai ilustrar. Você afirma algo e aí você exemplifica algo para mostrar que aquilo é real. Por isso que eu falei da questão dos filmes e das séries, se você cita uma determinada situação e uma série trabalha, né? Uma série problematiza aquele tipo de situação, é válido que você traga, ok? Então, a exemplificação hoje eu acho que é uma estratégia que a gente pode usar. Agora, a gente tem que ter cuidado de onde a gente for exemplificar com o que a gente vai exemplificar. É isso? Então, pensem que vocês estão fazendo um concurso de nível nacional e nós não moramos no centro do país, né? No que chama a atenção em todo o país. Então, tem muita coisa que acontece aqui em Salvador e que as pessoas dos outros lugares certamente não sabem, né? Porque algo que acontece em São Paulo e Rio, por menor que seja, sempre chama a atenção no país inteiro. Mas aqui em Salvador não vai chamar a atenção no país inteiro, então vai depender do que você use, né? Se você está tratando de uma temática, sei lá, de violência, e aí você pega um caso de violência específica aqui de Salvador que não ganhou o Brasil, talvez possa parecer que você inventou o caso e coisas desse tipo. Então, eu acho que se a gente for usar um caso real, né? Para poder ilustrar a nossa afirmação, seria bom a gente tentar pegar aqueles que a gente tem certeza que são de conhecimento público, né? Aquele que todo mundo sabe que é de conhecimento público só para não correr riscos, né? Se você pegar e usar um caso desse aqui numa redação para mim, provavelmente eu vou conhecer e vou achar até bom. Mas é bom a gente ter cuidado lá na nossa redação, pensar que é um concurso a nível nacional, então pode ser que algumas coisas que a gente use não sejam reconhecidas. Enumeração é outra aqui que eu acho que é válida a gente usar na nossa introdução, né? Aqui, ó. Então você pensa. O Brasil, se quiser deixar de ser um país em desenvolvimento, se tornar um país desenvolvido, precisará urgentemente de algumas mudanças. Investimento em educação, saúde, segurança, saneamento básico, emprego, etc. E aí, nem gosto muito, né? Eu prefiro que você seja... Você vá direto ao ponto ali. Enumerar é fazer uma lista especificada em uma relação metódica. E aí, isso aqui, às vezes, pode ajudar a gente para a gente saber o que a gente vai argumentar. Então, vamos supor aí que o decorrer desse texto, né? Ele vai falar um texto sobre o desenvolvimento do Brasil. Aí eu vou ter que falar em cada parágrafo de argumentação depois como é que investir em educação vai tornar o Brasil um país desenvolvido. Como é que investir em saúde vai tornar o Brasil desenvolvido? Como é que investir em segurança, saneamento básico, emprego, né? Então, por isso que eu falei que, às vezes, acabou na introdução. Às vezes, você joga uma enumeração ali na introdução. Claro que não algo tão grande, dois elementos, né? Ou você pode colocar quatro elementos, sendo que cada dupla se conecte, né? E aí você consiga abordar em dois parágrafos. E aí você chega em cada desenvolvimento e aprofunda sobre isso aí, né? Porque falar que precisa de investimento é educação, todo mundo fala. Mas argumentar e explicar como é que esse investimento vai desenvolver é que seria a parte mais importante do seu texto. Então, você enumera na introdução, né? Porque aí seria a sua apresentação dos argumentos. E no desenvolvimento seria onde você aprofundaria, né? Onde você ia ampliar o que você trouxe, beleza? Então, a enumeração, assim como a modalização, eu acho que são boas estratégias para a gente usar na nossa introdução, ok? Por fato histórico, gente, hoje em dia eu sempre falo, é a minha estratégia preferida, é a estratégia que eu acho mais interessante quando eu vejo no texto de vocês. E vamos dar uma olhadinha aqui. Em agosto de 1957, em meio à Guerra Fria entre os dois países, a União Soviética disparou um míssil contra o território americano para provar sua capacidade de ofensiva intercontinental. Além de provocar a irritação dos americanos, provou sua capacidade de projetar objetos para longas distâncias. Em outubro daquele ano, colocou na órbita do nosso planeta o primeiro satélite artificial, o Sputnik, foi novamente pioneira quando colocou em órbita, em 1961, o primeiro humano, Yuri Gagarin. Aí tem mais informações. E aí, velho, o fato histórico, é óbvio, é utilizar um fato histórico para confirmar a tese. É a estratégia que eu mais gosto quando vocês usam? Porque é a estratégia menos genérica que vocês têm. Beleza? O Enem, infelizmente. Não é nem infelizmente, mas é porque o Enem, ele tentou se tornar objetivo, né? Porque é importante para uma prova que seja objetiva. Só que isso trouxe alguns problemas. Não dá para negar que isso trouxe alguns problemas. Que a galera quer demonstrar o repertório a todo custo. E aí muita gente já decora aquelas citações para levar para qualquer contexto. Só que decorar fato histórico é mais difícil. Porque é mais difícil você encaixar um fato histórico em determinado tema. Não é isso? Você pode decorar uma citação e usar lá em diversos temas, mas você decorar um fato histórico. E aí cai lá, democratização do acesso ao cinema, né? Você vai ter muita coisa que você não consegue colocar. Então, eu acho o fato histórico muito importante por isso. Por quê? Todas as vezes... Na verdade, só tem um fato histórico que eu acho que vocês usam indiscriminadamente, sem fazer muito sentido, que é revolução industrial. Eu acho que muitas vezes, por qualquer coisa, vocês querem colocar revolução industrial, né? E tal. E aí eu acho que atrapalha um pouco. Mas, de forma geral, quando um aluno traz um fato histórico, é porque aquele fato histórico... Ele lembrou daquele fato histórico quando ele lê o tema da redação, quando ele lê os textos motivadores. Então, dificilmente, quando há essa conexão, dificilmente fica solto. Beleza? Por isso, eu acho muito válido. Eu acho que o professor de história é o nosso grande parceiro aqui nessa questão de repertório, velho. Porque, querendo ou não, a história vai caminhar. A gente, dificilmente, o que está acontecendo hoje não tem alguma influência no que aconteceu no passado. Então, eu acho que o fato histórico é, de fato, está mudo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi, oi. Olá, ei. Espera aí. Estão me ouvindo? Sim. Porque, realmente, não sei, eu também estou com o mesmo problema no fone. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, gente, voltando ao que eu estava falando do fato histórico, essa questão. Eu acho uma estratégia muito boa. Não é que as outras sejam ruins, mas essa estratégia é uma que dificilmente é forçada. Beleza? Dificilmente é forçada. E, às vezes, vocês conseguem fazer conexões muito boas. Um que eu nunca me esqueço, eu não sei se eu cheguei a falar na aula passada, mas foi no ano desses que eu trouxe aquele tema de bebida alcoólica. E aí, quando eu peguei a redação, um aluno trouxe uma revolta da cachaça. Eu não lembro de ter estudado isso no meu ensino médio, no cursinho. Eu não lembro de ter estudado isso. E eu jurei que ele estava inventando. Quando eu vi a revolta da cachaça, uma das poucas vezes na minha vida, eu resolvi procurar. E, bom, existia. Eu não sei porque eu não ouvi. Talvez não tenha sido algo de grande relevância na história. Mas, pô, foi algo ali. Ele explicou o que foi a revolta. Ele conseguiu fazer a conexão. Acho que tinha alguma coisa a ver com cana-de-açúcar e tal. e aí teve algumas proibições. E aí ele fez uma conexão e ficou massa ali no texto dele. Então, veja que não é que o sujeito vai decorar a revolta da cachaça e levar para a prova torcendo para que caia um tema envolvendo bebida alcoólica. Mas, se ele tem o conhecimento desse fato histórico e aí cai um tema que envolve isso, bom, ele vai poder fazer uso. É isso? E como vocês já precisam estudar a história mesmo, eu acho que a utilização de fato histórico é uma... é algo que é bastante positivo para a nossa redação, beleza? Então, esse aqui, de todos que a gente vai ver hoje, eu acho que o fato histórico é o que eu mais gosto de ver em redação, porque é o que é menos forçado, ok? A comparação, né? Então, aqui na comparação, a gente vai ter, não há dúvida de que os eventos esportivos nos países em desenvolvimento ajudam a modificar seu cenário econômico e social, assim como a África do Sul se beneficiou com o aumento de emprego e com o investimento em transporte, o mesmo ocorrerá com o Brasil. Então, na comparação, eu vou confrontar elementos, identificando pontos de analogia ou de similaridade entre eles numa relação de igualdade, inferioridade ou superioridade. A comparação é algo interessante, né? A gente pode fazer isso como estratégia. A gente só tem que ter cuidado com o que a gente está comparando, beleza? A gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente sabe que tem algumas comparações que não cabem, né? Então, imagine que você está falando da pandemia do novo coronavírus, não é isso? Nem sei se dá para a gente chamar de novo ainda, mas a gente tem a pandemia do Covid. E é óbvio que uma estratégia adotada no Brasil vai ser diferente de uma estratégia adotada no Uruguai, porque o Uruguai é muito menor do que o Brasil, então algumas coisas vão ser mais fáceis de acontecer lá, beleza? E muitas outras coisas, e muitas outras temáticas, a gente vai ter que ter cuidado para fazer essa comparação. Então, quando você for comparar, sobretudo quando você for comparar a realidade de localidades, de países diferentes, é bom que você tenha a noção de tentar comparar países que pelo menos tenham uma população, uma extensão parecida. Isso vai depender de cada temática, se você quer falar de tamanho, a depender de algumas coisas do tamanho do país vai ser importante, outras coisas da população, porque a depender do que for, por exemplo, você pode pegar um Canadá que é um país grande, mas que tem uma população pequena, então a comparação pode não ficar tão bem feita. Então, é isso. Quando a gente for fazer a comparação, é bom também a gente ter em mente o que a gente vai comparar. Eu não posso comparar coisas que são muito diferentes, porque aí, obviamente, eu vou precisar de soluções diferentes para lugares que sejam muito diferentes. Não é isso? Então, a comparação é boa, mas a gente tem que ter atenção para o que a gente vai comparar. Bom, gente, se quiser fazer qualquer comentário, é só fazer. Causa e efeito, né? Causa e consequência, o nome aí já deixa claro para a gente. Tem uma língua. Ao se desesperar em um congestionamento em São Paulo, daqueles em que o automóvel não se move nem quando o sinal está verde, o indivíduo deve saber que por trás de sua irritação crônica e cotidiana está uma monumental ignorância histórica. São Paulo só chegou a esse caos porque o seleto grupo de dirigentes decidiu no início do século que não deveríamos ter metrô. Como cresce dia a dia o número de veículos, a tendência é piorar ainda mais o congestionamento que leva técnicos a preverem como inevitável a implantação de perigos. Então, na causa e consequência, eu vou buscar relação de causas com consequências para poder defender a tese. Essa é uma estratégia boa, eu gosto muito dessa estratégia e eu acho que ela é interessante para a gente usar entre parágrafos. Então, você traz um desenvolvimento para tratar das causas e analisar as causas e você traz um outro desenvolvimento para tentar analisar as consequências. Beleza? E, claro, sempre buscando causas e consequências, porque às vezes a gente tem uma causa só que a consequência é uma outra consequência de outra causa. Então, ficar atento no que você vai fazer. Então, causa e efeito, eu acho uma boa estratégia. Tendo muito cuidado para você não confundir causa e consequência, pode parecer muito besta pensando assim na teoria, mas às vezes quando a gente vai para exemplos práticos, pode ficar um pouco difícil a gente descobrir se algo é causa ou se é consequência. Teve até uma vez que aconteceu isso com o texto de um aluno, eu esqueci agora qual foi o exemplo, mas era nesses primeiros textos que eu passo sobre violência e aí ele trazia alguma coisa, vai ser difícil lembrar, mas que me deixou na dúvida. ele decidiu, ele disse que era causa ou era consequência, acho que ele disse que era causa ou alguma coisa lá, só que na minha cabeça aquilo ficava, poderia ser consequência e aí quando eu trouxe para conversar com outras turmas, não foi algo tão fácil assim de decidir se era causa ou se era consequência, não. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai usar causa e consequência porque às vezes a gente está tratando como causa algo que na verdade é consequência, beleza? então a gente vai precisar ter muito cuidado aí para poder fazer esse tipo de argumentação, eu acho muito boa. Agora, se você pegou lá, está fazendo sua argumentação, você quer jogar uma causa e consequência, só que deu aquele estalo, você percebe que aquilo na verdade é uma consequência também, não uma causa e aí em vez de você fazer causa e consequência, você faz argumento 1 e argumento 2 abordando duas consequências possíveis daquele problema, beleza? Essa estratégia, dados estatísticos, é uma estratégia boa, eu diria até muito boa, só que ela tem um empecilho grande aí que é a memória, então vamos lá, vamos ver aqui. Segundo o IPEA, no Brasil, o preconceito é sempre atribuído ao outro, assim, 63,7% dos brasileiros entendem que a raça determina a qualidade de vida dos cidadãos, principalmente no trabalho, 71%, em questões judiciais, 68,3%, em relações sociais, 61%, ademais, 93% dos imprevistados admitiram preconceito racial no Brasil, mas 87% deles afirmaram nunca sim, afirmaram que nunca se sentiram discriminados, se está faltando palavra, ainda tem colocação errada. 89% deles afirmam haver preconceito de cor contra negros no Brasil, mas apenas 10% admitiram tê-lo. Por fim, 70% dos brasileiros que estão vivendo na miséria são negros ou pardos. Nossa, eu tenho que verificar esteja de novo. O que é que é o dado estatístico, né? Utilizam-se dados estatísticos para confirmar a tese. Essa estratégia é muito boa, né? Se você tem dados estatísticos para poder fortalecer o seu ponto de vista, velho, use, beleza, vale muito a pena. Agora, qual é o primeiro grande empecilho do dado estatístico? É a memória. Você não vai ficar decorando várias estatísticas diferentes para poder levar para a sua prova, não é isso? E aí, torcer, né, para decorar estatísticas, inclusive uma vez eu vi um aluno fazendo isso, eu não aconselho, obviamente, mas ele estava decorando estatísticas de variados assuntos para poder, se cair alguma coisa na redação, ele usar. O que a gente pode pensar é o seguinte, eu vou passar um tema aqui para a gente hoje, hoje é um tema até que a gente vai ver, a gente vai discutir aqui, que pode, você pode usar estatística, estatística vai ajudar bastante nele. já já vou falar dos textos motivadores, que vai ter estatística, aí você pega esse tema que eu passei hoje, dá uma estudada, procura algumas coisas e acha algumas estatísticas, aí você vai lá e usa, né, e aí, sei lá, alguma estatística que chama a atenção, né, de você, nossa, eu não imaginava que isso acontecia e tal, porque é um tema que vai envolver o nosso dia a dia, vai imaginar, nossa, eu não imaginava que isso acontecia e aí vamos ver que aquilo te marque, e aí chegar lá na redação, o tema não vai ser igual o nosso aqui, claro, mas um tema com aquele assunto, aí como aquilo te marcou, pode ser que você lembre, beleza, por isso que eu sempre acho válido que vocês pesquisem antes de escrever aqui, porque às vezes a gente acaba lembrando lá, né, ou pode ser só uma questão de sorte, na sexta-feira antes da prova você estava vendo o Jornal Nacional e aí passa uma pesquisa pesquisa e é o tema que cai no final de semana e aí você tem um dado estatístico ali para fortalecer seu argumento, mas fora toda essa questão aí de sorte, os dados estatísticos que a gente tem em mãos são os dados do texto motivador, né, e aí o que é que acontece, o dado do texto motivador, pensando na SPSEX especificamente, se você for usar, não use do jeito que está no texto motivador, beleza? Você vai parafrasear, você vai escrever de qualquer outra forma, mas você não vai escrever nem três palavras iguais ao do texto motivador, beleza? Isso porque a gente viu lá que no edital da SPSEX eles falam em zerar a redação por cópia de trecho do texto motivador, eu não sei até que ponto eles vão considerar algo para zerar, né, mas eu não quero arriscar, beleza? Então, se você for usar qualquer estatística do texto motivador, escreva de qualquer outra forma, menos de uma forma que esteja lá no texto motivador, beleza? Agora, pensando de concursos de forma geral, a ESA, se eu não me engano, não chega a fazer uma observação tão forte sobre cópia, né, se você pega um dado do texto motivador, ele pode, assim, te ajudar na sua argumentação, beleza? Ele pode deixar a sua argumentação bem estruturada, pode deixar a sua argumentação coerente, e isso é bom, né, mas aquele dado estatístico ele não vai contar como repertório, beleza? Então, se o dado estatístico que você coloca ali no seu texto, ele está no texto motivador, e você não tem mais nada além disso, né, você pegou os dados estatísticos e o resto é o seu conhecimento, né, que você tirou ali da sua cabeça e tal, aquilo pode te ajudar, esse texto pode ficar bom, mas aquilo não conta como repertório, beleza? Então, é como se aquele dado estatístico fosse também algo tirado da sua cabeça, beleza? Ele não vai, não vai te ajudar, mas também não vai te atrapalhar, exceto nesse caso aí da SPSEX, que é bom a gente não arriscar, né, e aí se a gente for usar os dados do texto motivador, a gente usa de alguma outra forma, fala de alguma outra forma, né, pra não correr risco. E aí uma outra coisa pra gente também ter cuidado com estatística. Estatística não é argumento, não é argumento, tanto que o pessoal fala muito, fala muito isso muito assim, época de eleição, né, que a estatística é a arte de você torturar os números pra que ele diga aquilo que você quer que ele diga. então a estatística ela não é argumento, o argumento é como você interpreta a estatística, ok? Geralmente, quando esse texto aqui que eu trouxe, acho até que dá pra gente pensar aqui, ele fala, o preconceito é sempre atribuído ao outro, é isso aqui que ele tá querendo argumentar, né, esse é o ponto dele, e aí pra sustentar ele traz, né, só que ele traz tanto estatística que eu acho que até atrapalha, no decorrer desse texto deve ser mais fácil de a gente entender. Então, a estatística, o argumento vai ser como você interpreta essa estatística, né, porque a gente tem que ter em mente que a estatística por si só, ela não diz muita coisa, e o grande problema da gente é porque a gente interpreta a estatística de uma forma, e aí quando a gente passa pra frente, muitas vezes na nossa cabeça tá tão óbvio o nosso ponto de vista que a estatística só serve pra confirmá-lo, né, mas lembre que se você tá falando que algo é 30%, do outro lado você tem 70, né, tinha uma piada antigamente que era, eu não lembro exatamente qual eram os números, mas era algo mais ou menos assim, 40% dos acidentes de trânsito são causados por pessoas que beberam álcool, né, e aí a piada era o cara falando nossa, tá vendo aí, 60% foram causados por pessoas que beberam água, então, na nossa, na nossa cabeça, na nossa lógica ali, 40% é um número alto, não é isso? Então muitas vezes a gente pode chegar e largar, vamos supor que essa estatística fosse verdade, eu não sei, e largar assim, 40% dos acidentes de trânsito envolveram pessoas que estavam embriagadas, se a gente falar só isso, mesmo que pra gente, pra mim é um número alto, mas mesmo que pra gente seja alto, seja muito claro, que significa dizer que tá tendo muito acidente por pessoas que beberam álcool, se a pessoa pega esse dado e diz, olha, 60% é pessoas que não beberam álcool, ela vai estar interpretando de uma forma diferente, então a estatística por si só, ela não é do seu argumento, beleza? Então, se você pegar um dado, seja lá do texto motivador, seja um dado que você lembrou, seja um dado que você viu horas antes de fazer a prova, você tem que lembrar que você vai ter que interpretar esse dado, você vai ter que colocar a sua opinião, então, se você tá mostrando ali um determinado dado, você vai ter que interpretá-lo. Um exemplo que eu gosto bastante de ver, de trazer também foi em 2016 quando o Tite assumiu a seleção brasileira, tô falando da seleção brasileira de futebol mesmo, ok? Em 2016 e o Brasil deu uma arrancada, né? Começou a ganhar, o Brasil tava mal e começou a ganhar de todo mundo. Aí eu não sei porquê, velho, mas alguém fez uma pesquisa e descobriu que acho que era 15% dos brasileiros votariam em Tite pra presidente do Brasil. Não sei nem porquê alguém fez essa pesquisa, mas 15% dos brasileiros votariam em Tite pra presidente do Brasil. E aí você pode pegar esse dado e falar, ah, nossa, os brasileiros ainda tratam a eleição como brincadeira, né? Tite seria votado por 15% dos brasileiros, né? Mas, por outro lado, eu poderia falar apenas 15%, né? ou 85% dos brasileiros não votariam em Tite. Então, a estatística por si só, ela não vai ser o seu argumento, ela vai ser uma arma pra você argumentar. Então, se você quiser trazer algum dado estatístico, você vai ter que interpretar esse dado estatístico. E outro caso que eu gosto de lembrar também envolvendo estatística, e aí foi envolvendo uma prova da SPSEX, não lembro agora o ano, era um tema sobre transporte, transporte público, né? Transporte coletivo de massa. E a afirmação que eles trouxeram, a estatística que eles trouxeram, também não lembro o número, mas era um número alto, se vacilar até acima de 50%, mas era um número alto sobre cidades brasileiras que não têm transporte coletivo. E aí você lê aquele dado ali logo de cara e choca, né? Tipo, vou inventar aqui agora, não lembro quanto é, mas assim, tipo, 57% das cidades brasileiras não possuem nenhum tipo de transporte coletivo, né? Não tem ônibus, não tem metrô. E aí, pô, eu sou morador de Salvador, né? Nascido e criado aqui. E aí você lê uma coisa dessa e diz, pô, nossa, quantas cidades não têm transporte, aquilo te choca. Mas pensem aí, vocês que já viajaram para outras cidades e tal? Vocês conhecem alguma cidade que não tenha transporte coletivo? Nenhum tipo de transporte coletivo? E aí, que cidade? Eu conheci duas. Conheci duas cidades aqui. Eu conheci Cachoeira e Lençóis, né? Que são duas cidades que não tinham transporte coletivo dentro da cidade. Não tinha ônibus, né? Tipo, tem mototáxi, tem táxi e tal. Mas ônibus, metrô, não tem Cabo Sul que o colega estava fazendo. Onde eu morava antes não tinha. Mas agora passou a ter? Davi. Amargosa também não tem, né? Mas é isso. Na minha visão de solteropolitano, só cinquentinha, na minha visão de solteropolitano, foi um absurdo ler aquilo. Mas aí, quando você digere a informação e começa a pensar com calma, você vê que essa... Ah, desculpa, eu não entendi que isso era o nome de uma cidade, velho. Desculpa, eu não conheço, eu não entendi. Você já tinha colocado lá. Então, é isso, né? Quando você digere a informação, você percebe que muitas dessas cidades que não têm transporte público, eu diria que todas, mas aí eu não vou fazer essa afirmação porque eu não sei, né? É porque simplesmente não precisam, beleza? Então, se a cidade... Quer dizer, lá no norte, eu já não sei porque pode ser que a cidade precise de transporte aquático, mas, pelo menos, pensando aí em muitos interiores aqui da Bahia, a cidade não tem porque não precisa, né? E aí, geralmente, você vai ter o quê? Vai ter moto, né? Como meio de transporte ali, são distâncias curtas, não é isso? Então, você não precisa tanta coisa, muitas vezes, você vai andando para cima e para baixo ali para resolver. Então, e muitas vezes, em algumas dessas cidades, as pessoas que têm carro até usam mais o carro quando precisam fazer uma coisa em uma outra cidade maior, né? Então, tipo, às vezes, você tem uma cidade que é grande e algumas cidades pequenas ali, ao redor e tal, e aí o pessoal das cidades menorzinhas vão... Tem carro para ir nessa cidade que é maiorzinha ali da região para comprar alguma coisa que não encontre na cidade deles. Então, é isso, tipo, você tem uma estatística que, num primeiro momento ali, pode chocar, me chocou a primeira vez, mas você olha que ela pode te enganar, também, não é isso? Então, aquele dado ali que não é colocado de graça, né? Você pode taxar aquilo ali como um grande problema e provavelmente, e aí esse provavelmente fica por minha conta, provavelmente, as cidades brasileiras que não têm transporte de massa é porque não precisam, beleza? É provável aí que as que precisem tenham. E aí, claro, a gente tem os problemas que a gente tem, né? Salvador tem transporte, mas a gente tem muito que criticar o transporte de Salvador. Mas a falta de transporte de algumas cidades não é exatamente um problema, mas só uma falta de necessidade daquilo, beleza? Então, dado estatístico é uma estratégia é uma estratégia muito boa, né? Mas que a gente tem que ter muito cuidado, inclusive para a gente não se passar com essas estatísticas, né? Para a gente não brilhar o olho demais para alguma informação e depois descobrir que não é exatamente aquilo que a gente está pensando. Beleza? vamos ver mais o que a gente tem aqui. A definição, né? A definição é uma estratégia que eu acho interessante para a gente começar o nosso texto, muitas vezes, começar mesmo, né? A primeira frase do texto, tá ali. Desigualdade social é a diferença existente entre as diferentes classes sociais, levando-se em conta a fatores econômicos, educacionais e culturais. Ela é um mal que afeta todo mundo, em especial países que ainda se encontram em vias de desenvolvimento, desigualdade, blá, 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 né? Então, definir é retratar, descrever e explicar algo em sua natureza é mostrar o significado de algo. Definição, eu acho que é realmente uma... A gente até vai ver que eu vou... A gente vai fazer uma aula que eu vou pensar em algumas estratégias para a gente começar e para a gente terminar o nosso texto. e definir a palavra-chave do tema, eu acho que pode ser uma boa para a gente começar. Então, às vezes, você está ali travado sem saber como começar seu texto e aí você pega ali a palavra-chave do tema e define aquela palavra só para começar o texto, porque aí você está apresentando o tema que você vai falar. Então, ele está apresentando ali o que é desigualdade social. você pegar um tema sobre violência contra a mulher e você definir o que é violência contra a mulher, porque a violência contra a mulher tem um significado específico, não é simplesmente um ladrão roubar uma mulher e isso é violência contra a mulher. Então, você vai e faz a definição específica ali do que é violência contra a mulher. Você vai pegar uma redação sobre empatia, você define o que é empatia. Então, a definição eu acho que é uma estratégia que é interessante para a gente começar o texto. Ali, a nossa apresentação do tema pode ser a definição de uma palavra-chave, ok? Agora, claro, essa é uma estratégia. Pode falar. Nesse caso de definição que você está falando, tipo, se a gente sabe o que é, só que a gente não sabe... Exemplo, não tem tanta certeza. a gente pode falar o que a gente acha de um modo que fique claro? Eu acho um pouco arriscado. Eu acho um pouco arriscado. Porque, se você não tem certeza, é melhor a gente partir para outra coisa. É melhor a gente pensar em outra coisa. Agora, o que é que acontece? O momento de não ter certeza é agora e o momento de começar a ter certeza, preparar essa certeza. Então, se você vai fazer, você vai pegar, por exemplo, você não, o professor falou que acha que isso aqui é bom para começar, vou tentar fazer assim. Aí, o tema de hoje acho que é um pouquinho difícil de fazer essa questão da definição para iniciar o texto. Mas aí você vai pensar que, porra, não, vou jogar ali no dicionário e vou ver a definição desse termo aqui. E aí você vai lá e faz a redação assim. E aí a próxima redação, você, pô, vou testar de novo, aí joga no dicionário e faz a definição. Aí, claro, o primeiro pensamento é, pô, professor, lá na prova eu não vou ter um dicionário, mas a cada momento que você vai procurando e palavras diferentes que você vai procurando, né? Se a gente acertar o assunto e veja que você vai fazer redações aí de simulado e tal, se a gente acerta o assunto, pode ser que a definição de uma das palavras-chave você já tenha feito em uma das redações aqui e aí você consegue fazer lá, né? Então, se a gente ainda não tem certeza agora, a gente aproveita pra procurar e tirar as dúvidas, beleza? Eu acho que vale a pena a gente usar de vez em quando essa definição, essa estratégia pra nos municiar, beleza? Vamos lá. Chegamos ao testemunho de autoridade, que certamente é uma excelente estratégia, mas que vocês, e aí não entendam isso vocês como diretamente vocês, mas vocês, alunos do Brasil, estragaram, né? Que o testemunho de autoridade é a famosa citação, não é isso? Estão aqui. Segundo o professor Wagner, muitos usam a língua como ferramenta de dominação, visto que o desconhecimento da norma padrão de acordo com essas pessoas representaria um baixo nível de qualificação profissional. Por essa razão, muitas pessoas permanecem nos subempregos e com péssima remuneração. Resumindo, o preconceito linguístico é um dos pilares de manutenção da divisão de classes no Brasil. Então, o que é o testemunho de autoridade? É, você tem um determinado tema, né? E você tem especialistas, você tem muitos especialistas nesses temas. Mas, então, você faz uma afirmação e você sustenta a sua afirmação com o respaldo desse especialista. Beleza? Então, você está ali, você afirmou X, só que o seu X, você vai falar, olha, eu afirmei X, mas é de acordo, né, com o pensamento de fulaninho, de acordo com o pensamento, né, de acordo com a visão de outra pessoa. Então, o testemunho de autoridade é muito importante, beleza? O testemunho de autoridade é muito bom. Só que, a gente precisa ter cuidado com essa utilização do testemunho de autoridade, porque ele sim foi o que deu muita dor de cabeça para a gente. Inclusive, a SPCX não é ENEM, beleza? E a SPCX tem traje no edital que eles podem simplesmente apenar se você trouxer uma citação equivocada, né, e quando eu falo em citação equivocada, não necessariamente é você errar o que o cara falou, né, ou você inventar. Pode ser que você pegue uma citação real, atribua ao escritor real, só que aquela citação não encaixa naquele tema, né? Nós temos citações que a galera quer encaixar em qualquer coisa, né, quer falar da sociedade líquida de Bauman para qualquer coisa, quer falar da caverna de Platão para qualquer coisa. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com esse uso do testemunho de autoridade. E aí, bom, você pode usar os grandes filósofos, pode, né, grandes especialistas, pode, pode sim, mas use com cuidado, beleza? Tente não, tente não, não ir com a citação antes de saber o tempo, né, então, eu tenho certeza, vocês estudaram filosofia na época da escola, imagino, né, imagino que muitos de vocês estudaram, vocês estudaram, alguns pensadores, inclusive em história, quando a gente tem, quando a gente estuda ali iluminismo, essas coisas, vocês estudam comigo e estudaram na escola literatura, né, então tem muitos autores de literatura que vocês podem usar também, né, mas eu espero que vocês usem algo que tenha relação com o tema, né, eu quero que seja naquela pegada de tipo, vamos supor, na época da escola você fez um trabalho sobre um determinado filósofo, aí você tem um conhecimento maior sobre ele, aí cai um tema que envolve alguma coisa daquele filósofo, né, aí você, porra, não, aqui dá pra eu falar, dá pra eu usar esse cara aqui na redação, né, ou então até, sei lá, você viu na internet e você, não, aqui eu acho que encaixa, aí você vai lá e coloca, mas eu não quero que você já leve a citação, e aí já pense, não, hoje eu vou usar Foucault, né, hoje eu vou usar Platão, não, não façam isso, né, mesmo, mesmo quando são aquelas citações genéricas, tipo um adicante, que é o homem, aquilo que a educação faz dele, eu detestava essa citação, porque eu vi essa citação aparecer o tempo inteiro nas provas, até que parou de aparecer, né, então é isso, quando vocês forem usar a citação, usem algo que vocês conheçam, né, e usem algo que dialogue com o tema, ok? Algo que está ali verdadeiramente encaixado com o tema, e aí, claro, pode falar. Eu lembro que na época do colégio, o meu professor de filosofia, ele tinha um livro que tinha, tipo, ensinando sobre a filosofia e falava de diversos autores, seria interessante a gente se basear, tipo, em livros, assim, para tomar conhecimentos, além, para não ficar essa decoreba que a gente já sabe de sempre. Eu acho válido, velho, eu acho válido, beleza? Eu acho, eu acho bastante válido. O que talvez pegue um pouco nesse caso é, é porque, tipo, vocês, não tem uma prova de filosofia para vocês fazerem, né, e aí talvez estudar isso sozinha possa trazer dificuldade, mas eu acho válido, beleza? E aí, mais uma vez, volto a falar do professor de história como nossa aliada aqui, certamente vocês vão ver lá, por exemplo, os iluministas, não é isso? E dá para citar muita coisa de iluminista porque é uma galera que basicamente trouxe essa base de democracia que a gente entende hoje, né, de tripartição de poderes, de liberdade, né, tudo isso. Então, velho, tenho certeza que o professor de vocês vai falar, né, que vocês têm material sobre isso. E aí dá para usar essas coisas, beleza? O que vocês viram na escola, eu tenho certeza que tudo que vocês têm da escola é útil de alguma forma em todas as disciplinas, beleza? Tudo que vocês têm da escola é útil, eu tenho certeza disso. E claro, se você tem um livro de filosofia, muito útil, beleza? Agora, o que é que acontece? Eu não vou falar para vocês, né, terem tanto cuidado com o testemunho de autoridade, não vou dar uma outra solução. E aí o que eu falei, que eu ia falar mais dos exemplos de séries, dos exemplos de filme, é uma coisa que a gente pode usar para substituir o testemunho de autoridade, beleza? Em vez de usar esse testemunho de autoridade, usar a exemplificação. Nós temos, hoje em dia, muitas séries, né, que o catálogo de séries que a gente tem disponível para a gente, né, com tantos streams aí, a gente tem muita série com diversos temas e essas séries da juventude atual, elas problematizam muitos temas, né, eu acho mais difícil que a gente encontre uma série voltada para esse público jovem que seja totalmente fora de sintonia, né, com as discussões atuais, então, certamente, nessas séries vocês vão encontrar muitas temáticas atuais refletidas, então, a não ser que você não assista a série nenhuma, e isso não é um absurdo porque eu mesmo não sou muito de ver séries, eu acho muito difícil que não tenha uma série que você veja que não problematize alguns problemas atuais, filmes também são importantes, né, música vocês podem usar também, e aí, claro, a gente fica naquela de querer citar um filme que seja mais cult, porra, se você tem esse conhecimento massa, mas a gente entende o que é que a gente espera de um aluno do ensino médio, então, se você usa um filme da cultura de massa, também não é um problema, beleza, pode usar, se você usa uma música pop, beleza, não é um problema, neste momento da vida de vocês, para essa redação é ok, é aceitável, quando vocês estiverem fazendo o trabalho monográfico de vocês lá na frente, não, mas agora é ok, então, se vocês não quiserem ficar presos ao testemunho de autoridade, não quiserem ficar presos a essa questão da citação, pode ir para a exemplificação usando filme, usando série, usando música, beleza, tudo isso é válido, ou usando livro de literatura, também é uma boa, e aí, claro, se você consegue citar machado, se você vai citar um livro mais atual também, um best-seller, se ele estiver conectado com o tema, também não tem problema, beleza, então, uma coisa que a gente pode usar como escape ali, para não ficar preso ao testemunho de autoridade, é a exemplificação de tudo isso que faz parte do nosso dia a dia, ok? E aí, o último, o último, não, não é o último, ainda não, ainda tem mais um, uma estratégia aqui que eu acho um pouquinho perigosa, é a contra-argumentação, então, ali, muito se diz sobre o cigarro de maconha sem prejuízo para a saúde, no entanto, é importante que você saiba que a erva tem ajudado pessoas com acesso portador, pessoas com a educa alimentar, blá, 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 contra-argumentação, né, ali, contra-argumentar é apresentar argumento em contrário, ou seja, expõe sua ideia para depois refutá-la a fim de mostrar que a tese defendida é melhor que a refutada, contra-argumentação, veja que contra-argumentação não é simplesmente você colocar pontos positivos e pontos negativos, não é isso, beleza? Na contra-argumentação, você vai elencar argumentos que são contrários à sua opinião e depois você vai refutá-los, beleza? Você vai destrinchar ali os argumentos e vai mostrar e vai conseguir provar que o seu argumento é melhor, né? Agora, por que eu não gosto da contra-argumentação? Porque é muito perigosa. A contra-argumentação exige que você conheça muito sobre o tema, né, tem que ser um tema que você já tenha debatido tanto, já tenha discutido tanto que você sabe exatamente o que vão falar para você em um novo debate, né? Então, tem que ser um tema que você conhece bastante, beleza? Aí eu não sei se hoje em dia vocês possuem fóruns de debate, né? Na minha época, por exemplo, que o Orkut. Então, não sei se vocês têm esse costume, mas se você tem um determinado tema que você está ali o tempo todo debatendo, aí pode ser que você já saiba exatamente o que vão te falar. E aí, quando você entra numa discussão, a pessoa começa a falar uma coisa, você já começa a dar aquele sorrisinho de canto de boca, eu quero o que você já estava esperando. Então, é isso, a contra-argumentação ela é útil se você conhecer muito. Se você não conhecer muito, eu acho que ela é um pouco perigosa, e aí eu não recomendo, né? Corre o risco de você não conseguir trazer argumentos melhores do que o que você apresentou. Imagine, você vai falar sobre Coca-Cola e seu argumento é matar a sede, e o outro, o argumento que se apresenta contrário é dar diabetes. não dá, você vai perder aí no argumento para você mesmo. Então, só use contra-argumentação se for um tema que você domine bastante. Ok? Agora sim, a gente chega no... Opa! A gente chega no nosso último... No nosso último... Na nossa última estratégia, uma estratégia que eu também não gosto muito. Olha, o Brasil é responsável por uma das mais altas taxas de reincidência criminal em todo o mundo. No país, a taxa média de reincidência é de mais ou menos 70%, ou seja, 7 a cada 10 criminosos voltam a cometer um tipo de crime após a sede da cadeia. Alguns perguntariam por quê? E eu pergunto por que não? O que esperar de um sistema que propõe reabilitar e reinserir aqueles que cometeram algum tipo de crime, mas nada oferece para que essa situação realmente aconteça? Presídios, de Estado, blá, 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 né? As perguntas são aquelas três ali. O que é que é a pergunta retórica? O que é que vocês entendem como pergunta retórica? Eu fico em dúvida entre se é uma que a gente pode responder ou se é uma que a gente não responde, mas é algo do tipo. É a que a gente não responde, beleza? A pergunta retórica ela, na verdade, é uma afirmação disfarçada de pergunta, beleza? Repare quando ele fala assim, o que esperar de um sistema que propõe reabilitar e reinserir aqueles que cometeram algum tipo de crime, mas nada oferece para que essa situação realmente aconteça? Se você vem ali com as outras duas perguntas do porquê e do porquê não, ele está ali deixando claro a ideia de que, bom, se o sistema não está fazendo nada, ele não vai reabilitar e o que a gente vai esperar é que ele não reabilite, ok? Então, na pergunta retórica, nós vamos ter aqui, aquela que não exige uma resposta imediata pois seu objetivo é provocar reflexão, muitas vezes a resposta da pergunta retórica vem embutida. Então é isso, na pergunta retórica, a gente tem uma afirmação disfarçada de pergunta, porque o objetivo não é você responder, é porque na própria pergunta você já tem a resposta e aí algumas perguntas retóricas são muito óbvias, beleza? E aí a gente consegue perceber, outras vai depender da construção do seu texto, beleza? E essa de cá, por exemplo, ela depende muito da forma como ele constrói, que aí a gente consegue perceber que ele não está perguntando, né? A ideia dele não é que você fique pensando naquela coisa que você está falando. Antes, quando eu perguntava que era para ser uma pergunta retórica, eu botava um ponto de exclamação e depois botava um de afirmação, tipo, está errado? Olha, eu nunca vi, você queria falar, tipo, um de interrogação e um de exclamação? Isso. Olha, está aí, esse é o tipo de coisa que a gente encontra, né? Encontra em textos formais até, mas eu nunca vi nenhuma gramática tratar exatamente disso, né? Então, eu não posso nem te dizer assim, olha, é errado. Se você colocar na sua redação, nem posso chegar e julgar. Mas, me parece ser algo comum de ser usado. Mas, eu realmente não lembro de ter visto uma gramática que fale dessa possibilidade de você colocar interrogação e exclamação, beleza? Bom, então é isso. A pergunta retórica ela não precisa da resposta, né? Porque a gente consegue pegar ali a resposta, só que a gente tem que ter cuidado, porque, às vezes, a pergunta não fica tão clara como pergunta retórica. Inclusive, isso, às vezes, acontece até no nosso dia a dia, né? Imagine, provavelmente, em algum momento da vida vocês já devem ter visto o diálogo de alguém fazer uma pergunta retórica, né? Aí uma outra pessoa responder um sim ou não e alguém fala, não, pô, é retórica, né? Que é só essa ideia de não precisava responder isso, estava óbvio. É claro que, às vezes, pode ser culpa do nosso interlocutor, mas pode ser problema nosso também na forma como a gente construiu a pergunta. Então, é por isso que eu acho que essa estratégia é perigosa. Às vezes, a gente pode achar que fez a pergunta retórica, né? Só que ela não está muito clara que ela é retórica. Então, pode parecer que seu texto está incompleto, porque se você fez a pergunta retórica tendo a certeza de que ela era uma pergunta retórica, você não vai responder a pergunta. Só que se você não responder e ela não for retórica, seu texto vai ter problema, né? Por isso, é uma estratégia que eu acho perigosa. Eu acho que a gente tem que saber que existe, a gente tem que conseguir reconhecê-la, mas eu evitaria. Eu, sendo vocês, evitaria as perguntas retóricas. Ok? Então, essas são as estratégias que a gente tem. Creio que vocês conheciam essas estratégias, né? A gente só tem que ter consciência delas e ter consciência de que elas são estratégias. Beleza? Falando isso, porque eu estava lembrando aqui de uma prova da AFA uma vez, que pegava um texto, o texto era todo baseado em comparações, a estratégia era comparação. E aí tinha uma questão que era assim, tipo, assinale qual é o objetivo do texto. E aí, em uma das respostas erradas, falava da comparação. E aí muita gente marcava, porque você tinha comparação naquele texto. Só que ela, o objetivo não era comparar, né? Comparar era a estratégia, o objetivo era o outro. Ok? Então, é bom a gente ficar em mente aí que todas essas estratégias, né? Elas são estratégias para chegar num objetivo. E aí, gente, temos aqui o nosso tema. Vai conversar um pouquinho, a gente tem aí uns 15, 20 minutos, a gente pode conversar um pouquinho sobre ele. É um tema atual, né? Os impactos das redes sociais na sociedade do século XXI. acho que essa questão caiu no simulado passado de papo. É, será que era era um texto sobre Huxley e esqueci, e George Orwell? Era isso? mas vamos lá. Vamos pensar aqui um pouquinho no nosso tema, gente. Então, aqui, os impactos das redes sociais, não, então deve ter sido outro, pelo visto o pessoal anda fazendo muitas armadilhas por aí, né? Então, os impactos das redes sociais na sociedade do século XXI. vocês nasceram com as redes sociais, não é isso? Me diga uma coisa, qual foi a primeira rede social de vocês? E quantos anos vocês tinham? MSN? Nossa, MSN é velho, velho. Você tinha quantos anos? Quando você não lembra? Eu acho que eu parei de... Parei. Orkut, nossa, vocês eram... Até porque vocês também tinham acesso à internet muito jovem, né? Não, é porque eu acho que eu parei de usar MSN talvez por volta de 2010, 2011, Facebook, 10 anos. Eu fiz meu Facebook em 2009, eu já tinha 19 anos, olha a diferença. É, eu não esperava MSN de vocês, não. MSN era bem velho, né? MSN era bem velho. Mas aí, gente, hoje, hoje vocês acessam quais redes sociais? Nenhuma? Porra, você é um homem, um homem livre? Não, com certeza, você é um homem livre. Eu sei que hoje em dia é muito só o WhatsApp, né? É, eu acho estranho considerar o WhatsApp rede social, mas de forma geral, pelo que eu vejo, se considera, né? O WhatsApp, por isso até eu considerei MSN, mas pelo que eu vejo, se considera, assim, uma rede social. Mas e aí? As outras pessoas não usam outras redes sociais, é mais estagnar hoje em dia. Facebook usa pouco, né? Na turma da ESA, eu lembro que algumas pessoas até falaram, o Facebook já morreu, o Viroloja, o Instagram também tem muita gente que só quer vender. E TikTok? Vocês usam TikTok? Vocês que são novos aí? E outra coisa, vocês acessam diariamente as redes sociais de vocês? E aí? E aí? Já acessou? E aí? Mas diariamente, hoje em dia não, mas... Mas e aí, galera? E as outras pessoas? Vocês acessam diariamente as redes sociais? Acorda de manhã, dá aquele Confere, como é que estão os seus likes? Como é que estão as suas mensagens? Às vezes sim, mas tem dias que não dá tempo não, de ficar olhando o Instagram, essas coisas assim. Não dá tempo. Só o WhatsApp, assim, eu considero uma rede social porque hoje em dia você já tem como compartilhar, né? O status do GLA e tal, a galera... É, realmente. Não usa mais só como aplicativo pra você conversar com alguém, né? É verdade, boa observação, Gelson, boa observação. Embora, entre os meus contatos, basicamente, é só os delivery que usam, né? Mas é, realmente, isso aí foi uma boa observação. Nunca tinha parado pra pensar que, de fato, já tem os stories ali no WhatsApp. A Ana botou ali que há alguns dias acessa, mas existe a possibilidade de, tipo, vocês passarem um dia inteiro sem olhar a rede social? Vamos excetuar aí o WhatsApp porque nos dias de hoje eu acho que é um pouquinho difícil, né? Rapaz, sim, velho. Na minha vida, a rede social, tipo, não tem uma prioridade, não. antes, até tinha, né? Só que, depois que eu parei pra observar, né, o que eu deveria fazer pra passar, aí eu percebi que perder tempo no Instagram não ia levar nada, e aí, velho, muito pouco uso. É isso, é muito curioso essa questão de como as redes sugam a gente. É se você parar pra pensar, é isso, você se passa no tempo, né? E aí, é isso, você olha assim, tipo, porra, eu tô aqui há um tempão e eu não fiz nada, e não tem nada de diferente, e a pessoa tá ali só atualizando, e simplesmente não tem nada, né? Mas aí, mais ou menos, você vai rodando, e aí, é isso, né? Eu já percebi de alguns alunos que me seguem e que eu sigo no Instagram, que, não sei se ficou a palavra certa, mas, tipo, não é excluir, mas, tipo, arquivar o próprio Instagram nesse período de estudo, e aí, depois, volta a usar depois, tipo, usava nas séries, mas não usa no ano mesmo. O WhatsApp eu acho difícil. Me diga uma coisa, quanto tempo por dia vocês gastam, vocês acham, estimam assim que vocês usam, vendo redes sociais e agora incluindo o WhatsApp. Rapaz, deve dar umas duas horas ou mais. Quem foi que falou? Não consegui. Segundo a bateria do meu celular, 8 horas e 40. 8 horas e 40? Caraca. Mas é porque a gente hoje em dia tá conectado o tempo todo, né, velho? E, velho, isso é uma mudança bem repentina, né, muito, muito rápido, sei lá, sei lá, uns sete anos atrás, 2015, eu não tava conectado o tempo todo. E hoje em dia, eu só não tô conectado quando eu tô dormindo. E aí, eu coloco o celular logo no modo avião, porque, às vezes, eu não tô conectado, mas outras pessoas estão, e aí, o celular fica vibrando. Né, acho que 4 ou 5 horas, hoje a gente... eu acho que se tirar o WhatsApp da conta, diminui um pouco, não diminui? Porque muitas vezes a gente precisa. Hoje, hoje meu WhatsApp tem 26 minutos só de uso. 26 minutos? Nossa, realmente é pouco tempo, pouco tempo, né? Porque o WhatsApp, eu acho que, às vezes, a gente acaba sendo forçado a usar. Por exemplo, eu passo o slide pra vocês pelo WhatsApp. Às vezes, você vai tirar uma dúvida comigo pelo WhatsApp, alguma coisa de trabalho pelo WhatsApp. Então, às vezes, a gente acaba sendo forçado a usar. Mas, ainda assim, eu acho que é uma rede que a gente fica muito tempo sem... Vocês conseguiriam viver sem rede social? Mesmo... E agora, incluindo o WhatsApp. E agora, o WhatsApp. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mas vocês tinham ouvido minha pergunta antes, eu tinha perguntado pra vocês se vocês conseguiriam passar um dia sem acessar a rede social? Professor, desculpa, não entendi. É passar um dia ou passar uns dias? Um dia, um dia. Se você decidisse assim, não, amanhã não vou ver rede social nenhuma. Ah, sim, sim, consigo, velho. Muitas vezes eu faço isso pra poder me dedicar, né? Principalmente quando eu quero, assim, aumentar o nível de algum assunto. Aí eu simplesmente esqueço tudo e pato pra cima. É. É quando eu preciso... Porque geralmente, assim, eu uso o WhatsApp mais pra falar com o Fernanda ou falar com minha mãe ou com meu pai, né? E aí eu só ligo mesmo pra eles quando eu preciso e aí fora isso, velho, esqueço. Essas situações, né, de ter que falar com os outros, isso é, infelizmente, é importante, né? De, tipo, às vezes, quando eu tinha... Final de ano, geralmente eu pego uns trabalhos de... De... Vou esquecer a palavra, mas tipo de correção ortográfica, de texto, essas coisas, é sempre muito volume de trabalho. Então é coisa de parar e ficar cinco horas corrigindo. Aí eu sempre tenho que avisar, vou começar a corrigir, porque aí eu boto o celular no modo avião, tiro o celular de perto de mim e vou fazer. Porque eu sei que se o celular ficar de perto de mim, não vou conseguir produzir e simplesmente não avisar as outras pessoas pode gerar preocupação, né? A pessoa pode achar que você morreu e a porra. Então, às vezes, a gente precisa simplesmente avisar as pessoas. Então, um dia vocês conseguiriam... E aí, minha pergunta. Podem ser sinceros, né? Durante essa aula aqui, em algum momento, vocês conferiram as redes sociais? Só dar aquela espiadinha. Ah, deixa eu ver se chegou uma mensagem aqui. É, WhatsApp. Velho, eu estou tratando isso tudo porque... Muitas dessas perguntas aqui que eu fiz, né? São perguntas para a gente ver se a gente está viciado em rede social, beleza? Nós temos aqui alguns dados, vocês podem olhar, né? E tal. Isso aqui é o que eu vou passar para vocês. Nós... Aqui é... Só para deixar claro, Baby Boomer é a galera ali do pós-segunda guerra até mais ou menos meados da década de 60. Geração X é a galera de um pouquinho depois da década de 60. Segunda metade da década de 60. Até mais ou menos a década de 80. E millennials sou eu, né? A galera ali que é mais ou menos de 81 até o início dos anos 2000. Vocês são da geração seguinte, se eu não me engano. Que eu não lembro agora qual é. Mas eu sou um millennial. Então, eu estou falando isso tudo por quê? Porque muitos de nós, até sem perceber, estão viciados em rede social. Isso muda completamente a nossa sociedade, né? Porque provavelmente nós temos aí o primeiro momento da sociedade que as pessoas estão viciadas nessa socialização. E isso pode gerar diversos problemas, né? De todos os tipos. E aí, claro, a gente pode ficar naquele... Naquele senso comum de pensar... Ah, a rede social vai juntar quem está longe e vai afastar quem está perto. Pô, beleza. Mas a gente pode pensar um pouquinho mais para frente em problemas mais graves que as redes sociais podem trazer. Claro, não são só problemas, beleza? Mas pensar, por exemplo, aumento de ansiedade, as pessoas estão o tempo todo verificando se tem notificação. Às vezes a gente até ouve o celular vibrando quando ele não vibra. E aí a gente vai ter outros problemas, tipo depressão. As redes sociais criam realidades que não existem, né? Pensem que as pessoas colocam no Instagram apenas aquela parte que é boa para estar no Instagram, né? Ninguém coloca os problemas, ninguém coloca os choros. Então, isso pode gerar algum impacto negativo nas outras pessoas, né? Porque fica aparecendo que... Porque você sabe quais são os seus problemas e as coisas boas da sua vida. Mas você só vê as coisas boas da vida dos outros. Então, isso pode gerar um impacto negativo aí na vida de muita gente, né? Porque parece que está todo mundo bem, menos você. Então, a gente tem muitos problemas aí nesse sentido. Inclusive, e aí é um caso que não é diretamente culpa das redes sociais, mas como o celular é um suporte para as redes sociais, um problema que nós estamos tendo, que nós estamos enfrentando, se eu não me engano, é o que chama de síndrome do pescoço tecnológico. Que é que a gente vai olhar o celular, né? Em vez de colocar o celular aqui, a gente coloca aqui, ó. E aí fica com o pescoço virado para baixo. E aí pesa mais e aí a gente pode gerar algumas lesões aqui na coluna e tal. Se eu não me engano, até o aumento da papada em alguns casos. Então, a gente tem alguns problemas físicos aí também. Então, o que eu quero que a gente pense nesses impactos das redes sociais, na sociedade, é pensando um pouco na própria experiência de vocês, né? O que é que vocês convivem e o que vocês veem ao redor de vocês, que hoje em dia as pessoas usam muito mais as redes sociais do que em qualquer outro momento, ok? Pesquisem mais sobre o tema, temos os textos motivadores aí. Eu fiz aqui 25 linhas, né? Mas lembre que se você vai fazer a prova da ESA, a sua redação mínima aqui é 20, ok? E aí você pode escrever um pouquinho menos. Questão do trabalho agora também, né? Inclusive, uma questão aí de trabalho é você pensar naquela questão de você não ter um horário de trabalho mais. Porque antigamente, muita gente, você trabalhava às oito horas por dia, né? Você saía lá, chegava às oito, saía às dezessete. E aí, pô, depois que você saiu às dezessete, velho, trabalho só no outro dia. Na sexta-feira você saiu, trabalho só na segunda. Mas com o WhatsApp e todas essas coisas, com o Instagram, todas essas coisas, você pode falar de trabalho a qualquer hora do dia, né? Então, a gente até tá perdendo um pouco também do nosso lazer por causa também das redes sociais, né? Então, eu espero que você suja um pouco daquela questão de aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto. Mesmo que, de fato, isso possa acontecer pra gente pensar em problemas mais sérios, ok? Ou se vocês quiserem pegar os impactos positivos também, bastante vale. Beleza? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode fechar. E, claro, até amanhã pra turma da Especet, até sexta pra turma da ESA. Valeu, galera. Tchau, tchau.